E aí, preparados para o sorteio da quina? Será que você está com sorte? Será que esse prêmio vai sair hoje? O valor está acumulado. Vamos conferir tudo o que vai rolar no sorteio da quina, concurso 5.535. O prêmio na faixa principal, o valor que será dividido entre os acertadores dos cinco números hoje na quina, será de 3.515.677,04 reais. Aqui o globo número 2 está preparado, o suporte está abastecido com as 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sortearemos as cinco dezenas da quina e você leva prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números. Lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim do sorteio. Os auditores populares Vicentino Júnior e Renan Silva estão aqui atentos, vão conferir, validar cada procedimento desse sorteio. Boa noite, muito obrigado pela colaboração de vocês. Contamos ainda com o auxílio da nossa garota da sorte hoje, a Priscila. Vamos ao sorteio da quina, apostas em mãos. Concurso 5.535 com o prêmio principal de 3.515.677,04 reais. Bolas posicionadas. Chegou a hora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Vamos lá, vamos chamar o primeiro número. Bola Marrom 04, Marrom 04. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena. Primeiro sorteio da noite. Agora você conferindo o quina. Bola vermelha, número 71. Bola vermelha, 71. Estamos na Mega Semana de Páscoa com três sorteios da Mega Sena. Bola verde, número 63. Verde, 63. Valendo mais de 3 milhões e 500 mil reais. Bola laranja, número 09. Laranja 09. Sorteio do concurso 5.535 da quina. O quinto e último número está na tela. Bola cinza, número 78. Cinza 78. Vamos confirmar. Os cinco números sorteados na quina foram 04, 71, 61 ou 61, 09 e 78. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Os números sorteados, por favor, foram 04, 71, 60, 63. Por favor, vamos confirmar. As cinco dezenas sorteadas na quina foram 04, 71, 63, 09 e 78. 04, 71, 63, 09 e 78. Muito bem. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da quina realizado, validado por nossos auditores populares. Agora sim, você conferindo a sua aposta. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet.